Oi, inclusive, aproveitar que o VAP vai desmontar aqui, tirar uma dúvida muito importante do Lucas Miranda, TC. Puxa aí a dúvida dele. Lucas Miranda, aqui... Ele perguntou aqui, ó. E o G15 30W, alguma novidade? Pessoal, pra quem não tá acompanhando essa polêmica dos Dell G15, é o seguinte. Muita gente tava reclamando que os Dell G15, numa versão específica, que era a versão 3050 de 6GB, né? A versão 2023, depois de um tempo jogando, a placa de vídeo ficava limitada nos 30W de consumo. Na prática, isso significa que ele perdia muita performance. Então, depois de meia hora jogando, travava o consumo, você perdia muita performance, né? E com a gente não aconteceu isso, na época que a gente tava testando ProView, no Starfield também não chegou a acontecer. Não sei se foi alguma atualização, mas... Aí eu falei pro VAP, falei, VAP, vamos tirar um dia, vamos testar isso. VAP tirou um dia, parou pra testar isso e limitou mesmo. Então, a gente também limitou. Como é que conta a história mais ou menos, VAP? É, deixei... Eu falei com o TC antes, né? Pra tentar repetir os passos que a maior parte do pessoal tava relatando. O TC me falou, ó, tem gente que fala que é relacionado com temperatura, gente que fala que é com temperatura de processador, placa de vídeo, inclinação. Normalmente é depois de uma meia hora. É. Falei, tá, então vou deixar nos dois, 4050 e 3050 rodando aqui, contando o tempo com um negocinho do MSI, pra eu saber o... Quando que limpa. De fato, depois de quanto tempo e tal, quando eu tava fazendo o teste em outro notebook. Deixei os dois, 4050, passou quase uma hora, nada, tranquilo. 3050, eu olhei com 20 minutos e ele tava normal. Numa cena parada de Cyberpunk, 80 vases de placa de vídeo, e tudo isso no modo de desempenho. Sim. No modo de desempenho no Alienware Command Center. Depois, quando eu olhei de novo, era 27 minutos e ele tava limitado em 30 watts. Então, acho que por volta de uns 25 ali, ele chegou a limitar. E a performance caiu muito. Cai junto. Ele faz pra 30 watts. De 50 cai pra 35, né? FPS. Na cena ali era 56, 57 FPS, 30 watts é 35, 36 FPS. Então, você perde muita performance, muito desempenho. O processador continua normal, consumindo ali seus 40, 50 watts, ele não sofre. Aí, eu disse o primeiro, tá, de fato, tá acontecendo aqui, vamos fazer testes pra ver se a gente consegue descobrir o porquê, se a gente consegue descobrir talvez uma solução. Aí, foi testando. O pessoal relatou de desativar sensor de movimentação, não plugar nada na USB traseira do notebook. Sugerir várias coisas, né? A gente foi desde tipo dessa de USB, coisa mais simples, até, de fato, sensor, atualização de BIOS. Repetindo os testes, esse padrão foi em tudo, né? Liga o notebook, abre o jogo, não é o LR Comit Center no perfil de desempenho. Passa 25, 30 minutos, ele derruba pra 30 watts. Não importa o que você faça. Qualquer coisa que você faça, depois de 30 minutos do modo desempenho, ele vai limitar 30 watts. Resumindo um pouco a história, tiveram duas possibilidades onde não limitou. Então, pra quem tem Dell G15 e tá sofrendo com isso, não é uma solução, porque eu acho que a solução tem que vir pela Dell, né? Mas tem duas coisas que a gente conseguiu burlar e fazer ele voltar ao normal, né, Vap? Uma delas foi usar o modo silencioso do Note. É. Quando ele limita, se você, por acaso, putz, não abrir na solução que vocês falaram. Limitou. Se você volta pro modo silencioso, teoricamente é o mais fraco, ele libera 80 watts na placa de vídeo de novo. O contra é, o processador vai cair um pouco o consumo. É. É o modo silencioso. Ele vai cair ali pra 25, 30, dependendo do jogo, você pode perder performance. No nosso teste ali, um cyberpunk parado, né, onde não vai exigir tanto de processador, ele continua igual, 56, 57 FPS. Se você quiser já não ter que fazer isso no meio do jogo, você pode abrir com ele no perfil silencioso, vai rodar também tranquilo, sem limitar. A outra possibilidade é você abrir ele no modo G, direto no modo G, e não mexe mais. Ali também ele ficou um teste de 36 minutos, aí eu tive que desligar um notebook pra tirar um SSD pra fazer outro teste. Coloquei de novo, ele ficou mais uma hora e vinte, e por último deixei mais, acho que 40 minutos. Então, ligando o jogo, né, já com o modo G ligado, parece que não limitou com a gente. Vai jogar, abre o Leonardo Command Center, confirma o modo G, né, é bom você ter ele aberto pra você garantir que entrou, que às vezes ele é meio bugado nisso, e aí abre o jogo e ele não limitou mais. Continua o processador normal, com a performance acima, e a placa de vídeo com mais performance, né, porque ela fica entre 90 e 95 watts, que é onde ele libera de fato todo o consumo. Então, parece ser uma solução paliativa, por enquanto. É, é paliativa isso, porque não é uma solução legal, mas pra gente que somos usuários, tipo, estamos relatando o que aconteceu. Mas tem um modo, tem um BOzinho que é importante vocês saberem, que é o seguinte, em qualquer modo, e em qualquer note, seja a versão 40, 50 ou 30, 50, se você pegar o note e balançar ele forte, aí ele também limita 30 watts, tá? É. O que me dá a entender que é bug de software. É bug de, tipo, o Dell G15, 30, 50, 36 gigas, por algum motivo ele tá entendendo que você tá movimentando notes, mesmo assim, sem estar movimentando ele. Isso só acontece depois de, tipo, 20 minutos jogando, 25 minutos jogando. E essa limitação por movimento, no 30, 50, seja modo equilibrado, desempenho, ou modo G, você balançou, ele caiu pra 30, você forçou, aí ele não volta mais. Sim. No modo silencioso, e o que acontece também no 40, 50, você balança, ele cai pra 30. E passam 20, 30 segundos, ele volta. Seja no 30, 50, modo silencioso, ou no 40, 50, em qualquer modo. Então, parece realmente que, Dell G15, 30, 50, em modos equilibrados e desempenho, principalmente, mas o modo G também sofre com isso, se você balançar, ele entende alguma coisa errada, e corta o seu desempenho pra 30 watts. Por isso que parece muito uma questão, não de defeito de placa-mãe, de ter que enviar pra garantia, mas sim uma atualização de software, porque a gente conseguiu contornar, mexendo somente via software. É, é tipo assim, claro que é uma notícia ruim, por enquanto, inclusive, esse pessoal continuar perguntando, ah, qual notebook completo é 5 mil? A nossa resposta era certeira, né? Dell G15, porque ele era melhor com os benefícios, a gente vai começar a dar uma segurada agora, até a Dell resolver. Eu acho que eles vão resolver, né? É possível, né? Que vai se manter bugado dessa forma. Tá todo mundo reclamando. Cara, então, foram muitos chamados, foram muitos chamados que fizeram no suporte, mandaram muitos e-mails, tem já tópico lá direto no fórum da Dell, é... Todo tipo de reclamação. Então, acho que assim, eles vão resolver, né? É, e assim, eu já falei também... Um rapaz que trabalha na Dell, ele comunicou lá no grupo, né? Que estão tentando resolver isso. Ah, maravilhoso. É complicado, mas demora. Mas resolve. Eu passei lá dentro também, o contato que eu tenho, de novo, tá? O meu contato é mais comercial, né? Tipo, não é técnico, então eu passei lá, ele vai tentar repassar também lá dentro. O ponto é, a boa notícia é que parece ser software, a má notícia é que geral tá sofrendo com isso, inclusive a gente. Então, já fica aí relatado pra vocês a nossa experiência. E ó, pessoal, passando aqui pra avisar, que nós temos o nosso site de promoções, o bentipromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou?